Eduardo, obrigado pela sua presença aqui na Rádio Olhos da Água e vamos começar aqui a nossa conversa com você dizendo para a gente e para os nossos ouvintes quem é o Eduardo. Bom, antes de eu falar quem é o Eduardo, eu quero dar o parabéns à iniciativa de você ter criado essa rádio, que eu acho uma coisa de grande importância para o município, para o nosso distrito e é muito importante que a rádio vai além das nossas fronteiras. A rádio é uma coisa que na web, ela é nacional e internacional, então parabéns, Jaume, é uma coisa que eu fico emocionado. Vamos lá, quem é o Eduardo Cabral? Eu nasci em Goiás Velho em 1955, portanto tem 65 anos, estou morando em Brasília há 43 anos e estou em Olhos d'Água há 11 anos. Eu sou um goiano apaixonado pelo estado de Goiás, então eu estou sempre voltando, sempre procurei trabalhar pelo estado, mesmo em Brasília, mas trabalhei muito com o estado de Goiás e fazendo na área de cultura, que é a minha área. Eu trabalho com arte desde há uns 35, 36 anos, eu vivo inclusivamente de produção, isso fui durante muitos anos pintor, trabalho muito com edição de livro e nesse momento a gente está aqui em Olhos d'Água, temos o Naco e estamos trabalhando aqui. Ok, Edu, e me diz uma coisa, qual é a cidade que você nasceu? Nasci em Goiás Velho. Em Goiás Velho. É, depois morei em Goiás e morei em outros lugares, mas é isso. E morei em Itapuranga também, eu sempre fico brincando com as pessoas, as pessoas dizem assim, é, tem um fulano que não sei onde se nasceu em Itapuranga, mas tudo é uma mentira, uma brincadeira. E me diz uma coisa, você falou que você também pinta, você ainda mantém esse salutar hábito de pintar? Nada, o que acontece, a pintura, uma arte em si é uma coisa muito gratificante, mas também ela é muito traiçoeira e é muito, às vezes, difícil você conseguir trabalhar e viver só da arte. Eu acabei, por questão financeira, indo mais para a produção e fui trabalhando, trabalhando e fui me envolvendo com outras instituições em Brasília, culturais e fiquei, fui distanciando da pintura, porque chegava, só ficava a noite para pintar e final de semana. E você vai envelhecendo, você vai ficando cansado, aí você não tem muita pique para trabalhar. Mas eu estou voltando a mexer com a arte agora com barro, eu tenho trabalhado com barro, estou muito feliz. Isso você já faz há quantos anos, esse trabalho com produção? Olha, eu trabalho com produção, o que aconteceu? Por que eu fui para a produção? É muito gozado isso. Eu pintava, pintava muito, eu sempre sou meio compulsivo para trabalhar, tinha uma produção grande e o artista tem muita dificuldade de colocar seu produto no mercado. Eu precisava de fazer, de vender o meu trabalho, de mostrar o meu trabalho. Então eu comecei a expor nas galerias dos estados, em São Paulo, no Rio, Brasília, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, vários lugares. Em Goiânia. E precisa de organizar essa exposição, precisa de fazer um catálogo, precisa de montar a exposição, precisa de levar obra, trazer obra. Quem é que paga isso? Alguém tem que pagar. Eu comecei a ir atrás de patrocinadores e com isso fui pegando gosto pela produção. E é uma coisa maravilhosa, você tem um projeto e a partir do projeto você cria um show, você cria um espaço de realização. Então eu não deixo de estar trabalhando com arte. Então, na verdade, esse seu trabalho de produção, ele começa na tua vida como se fosse uma necessidade que você tinha de resolver os teus problemas com o teu trabalho, quer dizer, com a divulgação do teu próprio trabalho. Com certeza. Uma coisa que eu observei, Edu, e até conversei isso agora há pouco com o Lourenço, que fizemos isso com ele também, foi que a cada artesão que eu entrevisto, fica meio óbvio que a grande maioria deles, pelo menos dos nossos que eu entrevistei aqui na rádio, são autodidatas, eles não fizeram nenhum curso, né? E quando eles têm algum apoio, é sempre de um amigo ou algum artesão que os apoia nesse início de trabalho. Você acabou de falar que você também está se enveredando para esse lado aqui da cerâmica, né? Você está tendo apoio de algum ceramista aqui da cidade? Alguém está te ajudando? Olha, o que que acontece? Uma coisa muito gozada do artista é a questão do olhar. Você começa a ver o trabalho do Lourenço, você começa a ver o trabalho da Gabriela, você começa a ver o trabalho da Ilda, da Fatinha, e você vai vendo como é que eles vão resolvendo, como é que eles vão construindo aquilo. Nesse momento, o Lourenço e a Ilda têm me ajudado bastante, eu tenho sido muito bacana. Lourenço, a Dona Valdiva, teve uma coisa com a Dona Valdiva maravilhosa. Eu tinha um tipo de coisa que me interessava, eu mostrei para a Dona Valdiva, se eu sei fazer, eu faço. Ah, ótimo, você pode fazer para me ver? Ela foi e fez, ela ficou amanhã fazendo e eu observando, eu não botei a mão no barro. Aí, à tarde, eu disse, a Dona Valdiva, eu vou fazer também parecido com o que a Dona Valdiva fez, é destenta, e deu certo. Então, é uma coisa muito interessante você ver como as pessoas constroem o produto a partir da matéria-prima. Isso você aprende, você vê. E aí, eu começo a observar, começo a ver vídeo. Eu acho que o artista tem que estudar sempre, sabe, o Jalmo? O artista tem que estar pesquisando sempre. Você só vai começar com o seu trabalho a partir do momento que você tem a coragem de pesquisar de fundo, e não só essa pesquisa esteticamente em trabalho do outro. Mas com você, o que é que o trabalho do outro toca? Quem é você? Por que é que aquilo tem a necessidade? Porque é uma necessidade de existir, de viver. Então, essa coisa, para mim, é muito importante. Quando é que o NACO aparece na tua vida, Edu? Olha, em 1992, eu ganhei um prêmio, pelo meu trabalho de pintura, de uma instituição americana. É, Media America Art Alien. Eu fiquei quase três meses, dos quais 45 dias viajando, tá, para os Estados Unidos todos, de costa a costa, visitando centro de residência de artista, museus, conversando com curadores, visitando artistas, associações de arte. E fiquei durante 45 dias em Long Beach, na Grande Los Angeles, em residência no artismo, no museu. Trabalhando lá, eu tinha um apartamento que eu dormia, né, e tinha um lugar que eu trabalhava, um estúdio para me trabalhar, um ateliê. E foi uma experiência muito bacana, Djalma, porque eu não tinha ainda conhecimento, isso em 92, dessa questão de residência de artista. Nos Estados Unidos, eles pegam aqueles prédios, fábricas, foram abandonados, o quartel da polícia, do corpo de bombeiro, delegacia que foi abandonada, forte, principalmente aqueles da Segunda Guerra Mundial, que estão obsoletos, transformam aqui no centro de arte, com muita coisa de residência. Quando eu voltei de lá, eu tinha vontade, o desejo de criar no Brasil um centro de residência de artista, que é a proposta do NACO, né, o NACO tem sete apartamentos, com mais três, são dez apartamentos, onde a proposta é, o artista vem, vai ficar dentro de um programa ali durante um período, e tem um espaço para ele trabalhar, tem um estúdio, tem um ateliê. E isso só na área de artes visuais, mas também no teatro, de cinema, de música, enfim, de arte de um modo geral. Mas assim que eu voltei de lá, nos Estados Unidos, eu fui, criamos a Fundação Atos Bucão, lá em Brasília, eu fui um dos criados da Fundação, fui ser diretor da Fundação durante 13 anos, e isso me fez com que eu adiasse esse desejo desse projeto, mas eu nunca deixei esse projeto de lado, do centro de residência. Comecei a fazer isso lá em Itapuranga, né, nós compramos uma casa velha, reformei, depois comprei uma outra, comecei a reformar e tal, mas aquilo era muito distante, para criar um centro de residência do que me interessava, que é Brasília, pelas coisas embaixadas, pela facilidade internacional de Goiânia. Um dia, nós estávamos achando que ia Pirinópolis, eu vim de ir lá, e voltando para Brasília, eu resolvendo passar em Olhos d'Água, e acabamos ficando aqui, foi uma coisa... Isso foi que ano, Edu? Isso foi 1910 anos atrás. Quanto, desculpa, falhou aquele... Em 2008. Em 2008. Então em 2008 você conheceu Olhos d'Água, é isso? Não, eu conheci Olhos d'Água em 1978, de lá para cá eu vi algumas vezes aqui, numa feira do Troca, em 78, eu tinha 23 anos, e fiquei vindo, mas eu nunca tinha intenção de fazer nada aqui. Chegando aqui, eu fui visitar o Mano, aí o Maninho perguntou o que eu estava fazendo, eu contei para ele, nós vendemos Itapuranga, nosso projeto lá, nosso dência lá, cadastro lá, e estamos procurando, a gente está vindo de Pirinópolis, a gente está vindo para Olhos d'Água. O Joel Barcelos, o ator, tem aquela casa ali na prática do lado, e está abandonada, e o Joel é meu amigo, ele vai te vender isso. E foi o que aconteceu, vim, olhei a casa por fora, ela estava meio ocupada, tinha uma outra situação, eu liguei em Brasília, na segunda-feira eu liguei para o Joel. Na terça, quarta-feira ele chegou lá no meu escritório, e o Joel é muito dramático, jogou um monte de chave na mesa, que a casa é sua. Na verdade, a chave era do apartamento da filha dele. Nós viemos aqui e eu comprei a casa dele. Mas a encenação foi feita, o drama foi feita. Com a figura. Eu conheço o Joel. Aí eu queria comprar do Mané Russo, os terrenos do fundo aqui, que ele ainda tem, e ele disse que é do filho dele, que não sei o quê, que é onde eu queria fazer os estúdios, eu não queria fazer na praça. O NAC, eu queria fazer o NAC atrás, o galpão para trabalhar e os estúdios, estúdios não, os apartamentos, os artistas dormirem. Aí ele me disse, não, Eduardo, eu não vendo. A custódia, a sua custódia está lá em casa fazendo pamonha. Vai lá e fala, quando é que ela te vende, que é terreno dela, ela está doida para vender. Passei lá na casa dele, ela veio, veio, vejo que é terreno antes de venda. E o preço, eu tinha o recurso para comprar. Eu disse, custódia, eu fico o seu terreno. Você pode passar a escritura na terça-feira? Ela disse, Eduardo, vamos fazer o seguinte. Então, eu falei com ela, terça-feira, nove horas, lá na porta da prefeitura, que a gente não cartola. Ela disse, não, vai mesmo, porque eu sou a terceira pessoa que marca. E duas não apareciam. Eu disse, não, você pode ficar tranquilo, porque eu vou estar lá. De fato, eu estava lá. Comprei o terreno com ela, dela. O meu filho tinha trabalhado durante cinco anos no circo de Soleil. E ele estava com dinheiro, que é aquele que tem escorpião no bolso, não gasta de jeito nenhum. Ele fez a economia e disse assim, pai, eu estou com esse dinheiro, eu estou querendo comprar uma coisa aqui em Brasília, mas não estou conseguindo. Lá em Olhos d'Água, tinha alguma coisa para comprar. Tinha o Adeíl, acho que Adeíl, sei lá, um rapaz, de lado do Vilso, ali com terreno para vender. Ele mora lá na Atlântica. Nós fomos lá e compramos dele, esse terreno. E ficamos com dois terrenos na praça, ali, dois mil metros. Esse terreno que você comprou, foi aquele que deu um marco na praça, ali na frente do Correto. Exatamente. E ali, o que acontece ali? Tinha muita pedra de outras coções, a gente usou para fazer aquele muro na frente. Aquele muro, ele foi inspirado lá na fazenda do velho germiniano. Se você ver o vídeo antigo dele, que tem aqui, que aparece ele, tal, do Kim Irsan, que fez tudo com o Arthur, está na internet esse vídeo. Você vai ver que tem a entrada da fazenda dele, tem aquelas madeiras, até, e um muro de pedra. Aí eu disse, pô, vou fazer isso aqui na praça, que é uma homenagem até ao geminiano. O geminiano. E está lá. Está aí, está na realidade. Aí, o que acontece? Eu gosto de construção. Eu já construí mais de 20 casas na minha vida. Eu sou apaixonado por construção. Tenho paciência, sei construir, sei lidar bem com pedreiro, com as suas, tal. Construímos. Aqui tem uma situação muito gozada. Tinha, né? O Eunício Vera, ele fica comprando as fazendas e só quer a terra. E as pessoas ficam chiqueiros para vender, paiol para vender, resto de madeiras, demolição, aquelas coisas. Eu fui comprando. Comprei muita coisa aqui, dessas fazendinhas perto para fazer o ná. E aí, contratei o pessoal daqui, o Edmilson, o Lata, para fazer os adobes para mim. E fui construindo adobes lá do quintal. Não peguei terra de lugar nenhum. Com algumas demolições, mas a gente entupiu os buracos depois. E com essa madeira que nós compramos dessas fazendas, a gente construiu o ná de uma maneira muito barata. E está lá. E ficou muito bonito, né? E a construção ficou muito bonita. Ficou rússia, ficou um negócio bem bonito. Não é verdade. Aliás, fica aqui o convite para os moradores que não conhecem o NACO, irem até o NACO conhecer, mesmo que não tenha atividade, e ver como é a construção do NACO, a maneira como ele foi erguido. Muito bonito a maneira com que foi produzido aquilo ali. Então, eu vou aproveitando a oportunidade para convidar a população, nem só de Olhos d'Agua, de Alexandre, de Corumbá, e de outros lugares, para vir ao NACO toda segunda, sábado e domingo. A gente está tendo uma exposição de cerâmica. A gente está com uma pequena oficina onde as pessoas chegam, faz peças. A gente tem um forno que fizemos no encontro do ceramista. Estamos queimando as peças. E assim, estamos usando nesse momento, nessa época de pandemia, para manter o NACO, porque a manutenção não é tão barata. A gente gasta uma média de 3 mil reais todo mês para manter o NACO. Aproveitando então, Edu, fala um pouquinho também do... Quer dizer, como é que o NACO se mantém? Eu imagino que... Eu tive também uma entrevista com o Eduardo Alonso sobre o Cine NACO, que eu vou até pedir que você também fale a respeito das atividades que a gente tem no NACO. Mas o que ficou claro para mim é que há um esforço sobre-humano, tanto seu quanto dele, também, para tentar manter alguma dessas atividades. Então, fala para a gente o que é, como é que vocês conseguem financiar e manter o NACO? É o seguinte, o NACO tem algumas situações que dá para a gente colocar de um nível muito claro para a população. Primeiro, o NACO é um núcleo de arte do Centro-Oeste. Nós temos uma proposta de trazer artistas fora para vir para Olhos d'Água, trabalhar e dar oficina para os interessados daqui, do município, de Olhos d'Água, enfim, de Alexandre. Temos certa regularidade, hoje, tem aqui, trabalhando lá, tem um inglês de 90, de 84 anos. Ele é um servista que já foi para o Japão, já ficou muitos anos em Cunha, ele veio para cá para reformar nosso forno e fará um pouco cerâmica, vai voltar outras vezes. Bom, isso é uma situação. A outra situação que nós temos para manter o NACO, nós temos os apartamentos. Em época que não tem atividade cultural, a gente aluga os apartamentos como hospedaria, de um valor barato, e esse recurso a gente vai... A preço de hoje, Edu, fala quanto é que está uma diária no NACO, até para as pessoas saberem o que isso... O NACO hoje é R$120, tem um apartamento para três pessoas, quatro pessoas, e vai mudando um pouquinho. Isso tem café da manhã incluído? Não, tem café da manhã. Com esse recurso, a gente paga as despesas, paga uma pessoa que limpa, e paga a manutenção geral do NACO. Mas não tem... E tem outro projeto que a gente vai fazendo. Por exemplo, a gente trabalha muito com o voluntário... Só um minutinho, Edu, que é para a gente aproveitar esse gancho aí da questão da hospedagem, até para os ouvintes que vão estar ouvindo essa entrevista tua, saberem até como faz contato com o NACO. Então, fala para a gente aí. As pessoas que tiverem interesse, por exemplo, em alugarem para um fim de semana ou vir aqui em Olhos d'Água, como é que elas fazem contato com o NACO para alugar um desses espaços? Ela tem a página... Nós temos uma página no Facebook do NACO, lá tem os telefones, tem endereço, é só a pessoa entrar, tem e-mail, entrar em contato. Então, o direcionamento é esse. Então, quem quiser vir ao NACO, entra no Facebook, lá vai encontrar as informações. Isso, exatamente. Beleza. E aí, quais são as outras... A gente tem mantido o NACO de um certo modo, tentando ajudar. Não é suficiente. Outras, com projetos mais pontuais, por exemplo, tem o encontro do Selamista, fizemos pelo NACO, fizemos a feira do Troca, entramos no edital da prefeitura e fizemos a feira do Troca, e fizemos alguns programas de residência, com a UNB, com a Funarte do Rio de Janeiro, com o Outro Sebrae. Já fizemos muito trabalho com o Senar de oficina, fizemos durante uns 4, 5 anos com o Senar e com o Sindicato, produtores rurais, oficinas, qualificação, para o pessoal de olhos da tarde, mais voltado para o público rural. Há diversos segmentos. E outra coisa que a gente faz também é com doação. Às vezes, a pessoa doa principalmente de produto, coisas para o NACO. A gente está recebendo de artista, seta coisa, mobiliário, essas coisas a gente vai montando. Agora sim, e quando não tem jeito, a pessoa faz uma cota e a gente manda as despesas mais urgentes. Agora tem uma muito legal no NACO, que precisa de valorizar aqui em olhos d'água. E acho que de um modo geral, é coisa do voluntário, sabe? Você, por exemplo, é um artesão, sei lá minha, você num sábado à tarde, é uma oficina que a gente tem permanente com as crianças, todo sábado à tarde. A proposta nossa é de valorizar e enriquecer o artesanato daqui, de olhos d'água. Porque o artesanato aquilo é uma fonte de renda fantástica. E traz o livro, e é uma coisa que você... E a gente precisa sempre de estar melhorando esse artesanato e principalmente criando jovens com interesse pela arte. Então, a questão do voluntário. Você pode muito bem, sabe? Dar uma oficina no final de seu Eduardo. Sábado que vem, eu vou dar a oficina para os jovens. Você mesmo já participou de alguma dessas oficinas sábado à tarde? Sim, sim. E isso tem a Nilva Bella, que é uma pessoa muito parceira, que nos ajuda muito. O trabalho da Nilva nos ajudando é fantástico. Olha, a Nilva é uma guerreira. Desde o início do narco ela está junto. Então, a Nilva nos ajuda e vai lá, faz uma apresentação de contação de histórias. Vem outra pessoa e toca para a aliança. Outro dá aula de desenho. Eliana Carneiro, o Thiago Bressane, a Soledade. Enfim, a Hilda Freire, o Lourenço. Vamos voltar um pouquinho agora à questão da manutenção do narco, porque eu acho importante também as pessoas saberem que há uma necessidade real para que se mantenham esses projetos. Então, eu gostaria muito de incentivar esse movimento para que as pessoas possam também estar ajudando o narco. Não só como voluntário, mas de forma efetiva. Eu tenho preocupação hoje porque eu sei que com a pandemia a gente está tendo pouco movimento no comércio. É, isso é terrível. Eu nos prejudico. E aí, a gente está, nesse momento, fazendo essas oficinas e vendendo essa cerâmica, que é vaso, basicamente, vaso para suculento. Perfeito. E a planta de montreal. E a lei Aldir Blanc, vocês já entraram para fazer uma solicitação de apoio? A gente cadastrou lá na prefeitura. A gente está aguardando o Ministério do Turismo, da Tura, lançar a... Como é que chama? A forma, lançar a regulamentação, que ainda não lançou, me parece, pelo menos até... Estamos aguardando para ver como é que a gente vai poder se posicionar. Mas a gente vai preencher um recurso, sim, acho justo. Vamos aproveitar e falar agora um pouco do encontro de Ceramistas, que foi o NACO que organizou. O que você achou do encontro? O que você achou fundamental que aconteceu? Eu acho que o Sebrae, talvez muita gente da cidade não saiba, o Sebrae fez um trabalho em 2017, 2018, e é valiosíssimo. Esse trabalho que o Décio faz agora, realizou aqui, que foi um planejamento estratégico. O que a gente quer para os d'água nesses 10 anos? E eles fizeram aqui em 2018 o encontro de artesanato do Estado do Goiás. tinha uma proposta gigantesca que vinha para cá 700 pessoas, 700 artistas, artesãos, dois estados de Goiás. Infelizmente, foi cortando as verbas, cortando as verbas, mas trouxeram por volta de 200. Foi maravilhoso, foi um evento muito interessante. Eu estava na praça conversando com o Carmelinho e o Valmir e lá na frente estava a Ilda e a gente foi para conversar com a Ilda e o Lourenço e dissemos gente, nós estamos combinando aqui, eu estava conversando com o Carmelinho de fazer o encontro do Selamista e o Lourenço e o Eduardo nós já estivamos falando mais de uma vez, inclusive com o Carmelinho. Foi assim que surgiu a ideia. Isso em 2018, setembro de 2018, aqui na praça. A gente, vamos fazer o ano que vem, mas cadê o dinheiro para fazer esse encontro? Eu conversei lá na prefeitura, eles disseram assim, olha, o prefeito disse, Eduardo, a gente não tem, mas eu posso lhe dar a alimentação do evento de vocês, como eles levam nesse encontro do Sebrae. A prefeitura entrou com a alimentação e com a infraestrutura, parte da infraestrutura. Eu disse, fechado então. Fui para Recife, Fenear, chegando em Recife e encontrei com o Soni, que é da cerâmica lá de Pamerí. Diz, Eduardo, e aquele encontro que você falou com a gente e tal, como é que está? Eu disse, Soni, a gente conseguiu o dinheiro para fazer, rapaz, a gente está tentando. Ele disse, mas o que está faltando? Eu disse, dinheiro para a gente manter, para fazer, para pagar quem vai fazer as oficinas, tudo, a gente precisa pagar que seja uma coisa simbólica. Eu chamo o profissional para fazer de graça, ele disse, não, Eduardo, vamos fazer diferente. Vamos fazer com dinheiro ou sem dinheiro? Vamos marcar a data e vamos fazer. Eu disse, foi fechado. Ele disse, o que você já tem? Eu disse, eu tenho a hospedagem com a parte, mas tem a casa da Tinha, tem a casa da Hilda, tem outros lugares vamos fazer. E marcamos a data. Olha que coincidência. Eu vou um dia lá na prefeitura, está o diretor regional, o gerente regional do SEBRAE, conversando, eu cheguei, comecei a conversar com ele, ele disse, olha, nós estamos com dois recursos aí para... Você lembra o nome dele, Eduardo? Adriano. 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 Lá de Luziânia. De Luziânia, não. É de Luziânia. A sede é lá em Luziânia. Aí ele disse para a Michele, Michele, que tinha dois recursos, tinha 50 mil, que ele queria dividir em dois eventos. Aí ele saiu, comecei a dizer, vamos propor para ele fazer o seu, a 274, fechado. Pronto, mandou para ele, eles aprovaram. E os outros 25 mil iriam usar na feira do troca, que acabou nem usando. O policial perdeu mais esses outros 25 mil. E fizemos o evento com 22 mil, porque o SEBRAE, para você fazer o negócio com ele, você tem que emitir uma nota. Aí tem que pagar imposto. Tem que acolher imposto. Aí nós perdemos mais 3 mil de imposto. Resumindo, fizemos o evento com 22 mil. Foi ótimo. Foi muito bom. E foi fantástico o evento, as oficinas, e no meu entender, pelo menos para mim, o que eu mais apreciei, foi fazer o contato com tantas pessoas ótimas, maravilhosas, Carmelito, a Turca, Natalina, essa turma inteira, o Paulo. Foi fantástico. Foi fantástico. E outra coisa que é muito interessante, acho que a gente ia fazer esse ano, o encontro, mas o negócio da pandemia a gente adiou para o ano que vem, mas a partir desse encontro aqui, Djalma, está surgindo uma coisa muito interessante. Nós já conseguimos com a deputada Érica Cocay, lá em Brasília, 150 mil. A gente vai ver, não sabemos se esse ano, via Ministério da Cultura, tudo aprovado, tudo lá, só esperando liberação do recurso, e a gente definir melhor isso em função do que está acontecendo hoje, a nossa realidade com essa pandemia que está aí, que não está brincadeira, para definir a data. Mas a gente vai fazer uma coisa que eu acho que interessa a você e interessa todo o pessoal do Barro, do Itor. Primeiro encontro de ceramista, do Distrito Federal, Itor. Vai ter uma exposição, vai ter catálogo, vai ter curadoria, vai ter uma série de coisas. É um evento bem maior do que nós fizemos aqui, porque nós temos muito mais recursos. E qual é a previsão que vocês estão trabalhando para esse evento? Eu gostaria de fazer isso em novembro, mas se não puder fazer em novembro, a gente faça em março, a gente pode fazer ele também no ano que vem. Claro. Agora, o que eu acho é que um evento desse, eu tenho sempre a coisa com Brasília, na questão da capital federal, a nossa capital. Eu acho que Brasília precisa ter o melhor festival de cinema desse país, a gente precisa de ter a melhor feira de equilíbrio desse país, e por que não nós não temos o melhor evento e o maior evento na área de cerâmica do Brasil. Então, eu acho que um evento desse em Brasília, se eu tiver saúde, me contribuir e outros que virão depois de mim para continuar os projetos, eu acho que a gente precisa de uma mega feira de cerâmica do país na capital do nosso país, que é Brasília. Eu acho que é importante... E o outro, o Edu, e um outro argumento que eu acho também que é bastante válido, é que fazer um evento desse em Brasília significa ter acesso à maior renda per capita do nosso país. Quer dizer, para o artesão ir para Brasília vender em Brasília o seu artesanato, apresentar seu artesanato, significa um ganho, um ganho de capital. Então, e esse argumento para quem estivesse saindo de um período, de uma pandemia, uma forte crise econômica, eu acho que é o suficiente, você não precisa falar de mais nada. só isso, isso em si já justifica fazer o evento lá. Então, esse evento que nós vamos fazer agora, além da exposição, que a gente quer pegar peças, que é mais ou menos o que aconteceu no entorno e em Brasília nesses anos todos na cerâmica. Então, pegar peças de colecionador, de outros expositores atuais também, e fazer uma exposição, vai ter catálogo, tudo mais. vai ter uma feira, uma feira grande para o pessoal vender. Então, eu vou dar uma mensagem ao ceranista do entorno, que se prepare material para a gente vender em Brasília tão logo seja permitido, seja possível realizar esse evento. Esse evento já tem o recurso garantido pela deputada Érica Coen. Ok, e aí uma sugestão minha para ti, antes desse evento acontecer, nós realizarmos com uma antecedência de uns 40, 50 dias, um evento menor com o pessoal da produção, que são os ceramistas que vão fazer, para já estruturar todo o processo, quer dizer, ajudar essas pessoas que vão fazer o trabalho de levar o material, etc., em tentar organizar de tal forma que todos eles já saibam que vai ter o transporte, quando é que eles vão fazer a queima, que é para garantir que o evento não só vai ter o material necessário para que seja um bom evento, mas que os artesãos também sejam preparados e ajudados pelo próprio evento a fazerem com que as suas peças cheguem em tempo hábil, sejam entregues em tempo hábil, com garantia, com segurança, etc., etc., então fica aqui a minha proposta que você faça, faz aí um evento antes, aqui mesmo, em reunião. A gente tem que estudar um pouco isso de uma melhor maneira para tentar, mas a gente precisa de uma organização boa, sabe, Jal, para poder fazer esse evento em Brasília e ele seja um evento profissional, sério, com competência e com resultado principalmente para o artesão e que justifique a gente fazer o segundo, o terceiro, o quarto, enfim, e que isso venha trazer renda para o artesão. Isso é fundamental. E aqui eu já deixo o nosso compromisso com você através da Rádio Olhos d'Água e tudo que for possível a gente fazer para ajudar, pode contar conosco. Tudo aquilo que vier para somar aqui na nossa cidade, nós vamos estar juntos, está bem? Não, Djalma, você pode ficar tranquilo. O trabalho que o NACO vem fazendo, por exemplo, a gente faz um trabalho voluntário, quem cuida disso é o Thiago Bressani, a Soledade Garcia e o Dúneu Eduardo Alonso, que é o Cine NACO. O Cine NACO tem feito, nesses dois anos, toda semana, uma sessão de filmes para as escolas. E é um trabalho maravilhoso, sabe? Você vê aqueles meninos chegando ali cedinho para ir ver o filme e ver a felicidade deles ao sair do cinema. Eu entrevistei o Eduardo há dois dias atrás, o Eduardo Alonso, e já combinei com ele, quer dizer, todo o processo agora que estiver no Cine NACO de atividades, para ele usar a rádio, usar a nossa plataforma, que nós vamos divulgar todas as atividades em todos os momentos do dia que a gente tiver o notício. Então, vai ter os esportes aqui na rádio, a gente vai apoiar. Você não tenha dúvida que a rádio Olhos d'Água já é parceira do NACO e dos nossos eventos. Nós queremos fazer não só essa coisa da cerâmica, do cinema, a gente tem um outro projeto que estamos já com recurso também, em fase de elaboração do contrato, lá no Sérgio. Nós vamos começar um curso de oito meses na área de selagem, que foi muito rica nessa região e é muito rica no estado de Goiás. Você tem noção, calma, eu há 40 anos atrás eu casei com a Rosa. Eu casei com a calça feita de uma senhora que eu conheci lá no interior de Goiás. Ela fez o tecido para me fazer a calça com a qual eu casei. Então, eu tenho a habilidade de tear há muitos e muitos anos. Está na história da família da minha mãe, da minha. Enfim, a nossa família de um modo geral porque eu sou no interior de Goiás, sou goiano. Então, eu sou um piqui desde sempre. E o algodão teve na nossa vida. Então, por que não voltar com essa força do artesanato da tesselagem Olhos d'Água? A gente está fazendo isso. Vamos fazer isso e mais. Nós vamos ter bolsa para os jovens. Vamos fazer a oficina ter a bolsa. Ele vai ser remunerado para aprender uma profissão. Isso eu acho muito bacana. Ótimo. Perfeito, Edu. Eduardo, quero agradecer a tua participação aqui na Rádio Olhos d'Água. Muito obrigado e deixo para você aí tuas palavras finais para a gente fazer o encerramento. Olha, Djalma, eu fico muito feliz de ter participado aqui com você desse bate-papo. Espero que seja o primeiro e gostaria de voltar a ser. Eu queria convidar o pessoal do artesanato de Olhos d'Água para participar mais do NACO. O NACO é uma que está aberta. A gente tem pensado muito em fazer um evento três em três meses. Entre um troca e outro, fazer um evento, botar o artesanato, não só a cerâmica, como a tesselagem de outros segmentos, da palha, e a gente está com um projeto muito legal, que deve, não vou falar dele quanto, mas é um projeto de qualificação, de ampliar o horizonte da espalha, com tesselagem, de quem mexe com outros segmentos do artesanato. A gente tem um projeto que está com um ciclo relativamente negociado e a gente vai trabalhar. E eu quero muito ser o parceiro dessa rádio e quero a bateria de vocês quanto artista e quanto artesão. Claro, para isso você pode contar com a nossa associação também. Sandrinha, sabe, e de outros amigos que a gente tem aqui. A gente tem, essa cidade é uma cidade de amigos. Estou muito feliz de vir, Jalvan, agradeço. Eu gostaria de saber de você, Eduardo, e com relação à música popular brasileira? De quem é que você gosta? Qual é o cantor que você aprecia? Eu sou muito acrético em relação a uma música. Eu gosto de ouvir Milton Nascimento, Caetano Veloso, Renato Russo, Cássia L, Luiz Melodia, Pena Branca e Chavantinho, depende, depende do dia e da hora. Então dá uma palhinha para a gente de um desses cantores que você gosta. Hoje amanheceu muito frio, eu vou cantar uma música que é do Lobão e mais, quem canta ela que eu gosto muito é Marina. Chove lá fora e aqui faz tanto frio me dá vontade de saber aonde está você me telefonar me chama, me chama, me chama. Legal, Edu, legal. Obrigado pela sua participação, camarada. Até logo. Então um bom dia, um bom fim de semana para você. Obrigado. 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 Obrigado.